Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez seu amigo Carlos Maggioli com mais um videozinho Entendeu? Vocês gostando aí, dá aquele like, dá aquele joinha, se inscreva no canal Não esqueça de assinar o nosso sininho de notificações, muito importante Ali eu mostrando pra vocês aí, ontem eu fiz um acerto aqui, vou mostrar pra vocês aqui Fiz acerto ontem aqui, cortei o material dali, né? Dei um acerto aqui, agora tá chegando barro hoje Chegando barro aqui pra me espalhar Entendeu? Agora eu vou tentar espalhar aqui com a escavadeira Aí essa arinha eu vou tirar daqui também, entendeu? Espalhar esse barro aqui e vai ver como o serviço vai se desenvolvendo, entendeu? Tampar esse chão todinho aqui, dar um acerto com a escavadeira aqui Valeu galera? Daqui a pouco com o serviço aí desenvolvendo aí eu volto e mostro pra vocês como que tá ficando Valeu? Um abraço aí Fala aí galera, voltando com o vídeo aí, positivo? Os caminhões estão descarregando Eu fiz o acerto aqui pro acesso, positivo? E vamos ver como vai ficar o serviço aqui Aí daqui a pouco com o decorrer Eu mostro pra vocês como vai ficando, valeu? Aí vocês acompanham aí, ó Vovózona aí O tempo não tá muito firme não Mas vamos ver o que vai acontecer Valeu galera? Daqui a pouquinho o Carlos Maggiore volta aí Valeu, olha só Tamo junto, tamo junto Valeu, parceirão aí, positivo? Fazendo acerto aqui, ó Valeu galera? Daqui a pouco eu volto aí Descarregamento aí, ó Voltando aí, mostrando o descarregamento aí, positivo? Deixando aí o Macanudo aí Manobrando o caminhão aí Pra poder entrar aqui O terreno tá firme Pode ver, ó Esse barro bom de se trabalhar Ficando aqui a marca, aqui ó Compactado Os amigos da caçamba aí, né? Sempre fechando com a gente Sempre fechando com a gente Entendeu? Isso mesmo Parceiro, vamos descarregar agora aqui Vai, vai Pode ir, pode ir Vai, vai, vai Aê! Parceiro puxando aí Aí eu vou definindo o chão depois Descarregando as quatro viagens aqui Aí eu pego esse material Vou tombar pra aquele buraco ali, ó Tá fundo ali Vou definir essa beirada todinha Enquanto eles voltam com a outra viagem O tempo não tá firme Tá estranho o tempo Não sei se vai chover Vamos ver, né? Vamos definir no serviço aqui Valeu galera? Daqui a pouco eu volto aí Fala aí galera Dando continuidade ao vídeo aí, ó Agora já tô em cima aqui do patamar Chamei reforço, né? Veio meu primo aí, carreto aí Pra poder jogar aqui o material Pra mim poder arrastar Pra mim jogar pro lado de lá Porque tem um alicerce aqui Pra mim passar não dá, né? Aí ele tá jogando do lado de cá Pra mim tombar o material pro outro lado Entendeu? Valeu galera? Mais tarde eu venho aí com o término do vídeo Valeu? Um abraço aí Fala aí galera Dando continuidade aí ao serviço Eu fiz uma travessia ali naquele monte Aí do lado de lá eu tirei já Que eu atravessei a máquina ali, né? Espalhei o material Fiz o acabamento, ó Aí aqui eu liberei um espaço Que atrás pro rolo poder passar aqui, né? Pra compactar essa parte daqui, ó Dessa estrutura parada já tá pronto, né? Aí agora eu venho pro lado de cá de novo Aí agora eu vou ajudar a retro Fazer esse acabamento Eu vou cortar pra cá Trazendo na altura E vou tombar pro meio Enquanto a retro vai arrumando Esse lado todinho aqui Valeu galera? Daqui a pouco eu venho aí Com mais uma parte do vídeo Um abraço aí Fala aí galera Voltando aí Terminar esse vídeo aqui, entendeu? Mostrando pra vocês, ó O rolo tá compactando aí, ó Primeira parte que eu fiz Foi dessa estrutura pra lá, entendeu? Fiz ela O rolo tá compactando Acumulei material aqui Acumulei material aqui E a retro A retro fez uma passagem pro lado de lá Enquanto os caminhos estavam jogando lá de lá Entendeu? Aí Depois Mais pra frente Que eu vou movimentar esse material Pro outro lado Mas por enquanto Vai ficar aqui mesmo Valeu galera? Vocês gostando do vídeo aí, ó Descer da vovózona Deixa eu descer da vovózona Se vocês gostaram do vídeo aí Dá aquele like lá Se inscreva no canal Não esqueça de assinar lá O sininho de notificações Valeu galera Um abração aí do seu amigo Carlos Magioli Tamo junto, hein?